A tecnologia, a ferramenta que alongou o meu braço, libertou a minha mente na mais natural ontologia. Se a máquina é meu corpo, uma e outro não me são. Agora que um artifício novo me alonga o cérebro, me traz memórias e sentidos mais completos e dispersos, tudo isso junto poderá também de mim ser separado? E que eu serei este que começa nessa hora a se alongar, como se usasse uma droga imune às nossas impurezas, para fora da prisão do mundo e rumo à pura consciência? Tchau!